Tá gravando já, tá gravando Segura aqui, pode ficar tranquilo, tá? Segurou? Segura, aqui tá segura Pode vir aqui, tá na minha coxa Pode abaixar aí Pera aí agora, pera aí Segura, tá aí, tá? Pode ficar tranquilo, tá bom? Pera aí, pera aí, puxa agora não Só pôr, só pôr Cuidado aí, moro Sem dor de sapo, ele tá pisando, ó Não, tranquilo Pera aí, na minha coxa, pode soltar, pode soltar Vem a coxa, beleza? Cadê a lanterna? Cadê a lanterna? Devagar Agora quem puder descer aqui, que agora ali vai ser um Pera aí, pera aí Devagarzinho não, não tá devagar Ó, dois, né? Aí, com a vida de cá, irmão Devagar Devagar Beleza? Pera um pouquinho Lá de cá, lá de cá Devagar 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 Calgou Descubra Descubra Pera aí, pera aí Calma Calma, por isso Hum Hum Tá bom? Hum Não, não tá bom Dá moça Dá moça Ai Calma Ai Calma Vai tranquilo, calma Não, cuidado de boa Tá de boa Tá de boa? Ok Pom, pom, pom Que difícil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL